Muito bem, estamos aqui de cenário novo, nesta alegria de um novo tempo, uma nova temporada e nós vamos ver como que Deus faz as coisas de uma maneira tão maravilhosa. Ele faz tudo tão certinho dentro dos seus projetos. Encontrei com o Carlos Santos, que é o coordenador do projeto Êxodo no Brasil. Não é, Carlos? Sim. Um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu e em nome da Operação Êxodo e Benézio, eu quero agradecer essa oportunidade que o programa Os Gideões está dando mais uma vez para nós. Isso. O programa Os Gideões é um programa profético. Tem anunciado a vinda de Jesus e é muito importante que um assunto tão importante quanto Israel e o retorno dos judeus esteja aqui dentro do programa. Que bom, pastora. Encontramos no shopping, não foi? Foi. Saímos com a família, com as netinhas, para tomar um açaí e cupuaçu. E então o Carlos estava passando e disse, pastora, estou livre esta semana e a próxima. Se a senhora quiser, nós podemos gravar. E aqui estamos, com esta alegria. Carlos, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Êxodo. Na verdade, o que é o projeto Êxodo? A Operação Êxodo e Benézio nasceu em Jerusalém em 1991, quando Saddam Hussein estava enviando mísseis para Israel. E a Rússia também naquela época estava fragmentando e de lá para cá, então, Deus levantou, mobilizou um exército de pessoas, de cristãos, para ajudar os judeus a retornarem da antiga União Soviética, da Etiópia e de vários países. E de lá para cá já ajudamos a repatriar 140 mil judeus pelo ar e pelo mar. Que coisa linda! Sempre nós pensamos que quem faz o trabalho da repatriação dos judeus seriam os próprios judeus. Isso nasceu no coração dos cristãos? Não, na verdade é o seguinte, a agência judaica é o órgão responsável para fazer todos os trâmites, arrumar a documentação, para poder fazer, ela é a via de acesso para o judeu fazer, aliar. Acontece que é tão caro e o governo de Israel não disponibiliza recursos para tal. Então, a igreja, em várias partes do mundo, está ajudando os judeus a voltar. É uma grande cooperação que a igreja tem dado ao governo de Israel, como amigos. A igreja mundial, várias nações. Várias nações. E o projeto, a Operação Êxodo mesmo, a Ebenezer, Ebenezer quer dizer... Até aqui nos ajudou o Senhor. E Êxodo é a saída, não é? A saída. A saída, até aqui nos ajudou o Senhor. E em quantos países há o projeto, a Operação Êxodo? Hoje nós estamos em 50 países. 50 países? Em quase toda a América Latina nós temos já um coordenador da Operação Êxodo, Ebenezer. E quais continentes? É, nos cinco continentes. Nos cinco continentes. Até Japão nós temos representantes. E mobilizando a igreja cristã, a igreja do Senhor, para... Para cooperar. É muito interessante pensarmos isto. Às vezes nós achamos que as profecias bíblicas, elas vão se cumprir assim como um passe de mágica. Ah, vai se cumprir, a Virgem conceberá. E realmente nós vimos que a Virgem concebeu. Mas, naquela época, quando Maria estava noiva de José, muitas moças em Israel estavam pensando, Serei eu a que vai gerar o Messias? Deus vai usar a minha vida? Nós vemos como que, por exemplo, Daniel estava lá na Babilônia. Como que ele sabia que as profecias se cumpririam, 70 anos se passariam e o povo retornaria. E lá no livro de Isaías, Deus já citava o nome do rei Ciro. E podemos ver que, realmente, Deus usou Ciro para voltar o povo para a sua terra. É muito maravilhoso ver que Deus usa as pessoas. Deus usa a gente. Eu quero que, antes de voltarmos à nossa conversa sobre a Operação Êxodo, eu quero que você assista comigo um pedacinho da nossa viagem a Israel. E veja como Israel está borbulhando o cumprimento das profecias bíblicas nos nossos dias. Assista comigo, pois é sobre isto que estamos conversando. Vamos lá. São três e meia da manhã. Acabamos de chegar no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Bem-vindos a Israel. Bom dia, queridos. Bom dia. Bem-vindos a Israel. Sejam bem-vindos a Israel. Aí está a Universidade Hebraica de Jerusalém, que estamos com o nosso grupo para buscar o Senhor, para contemplar a sua face, para ouvir a sua voz, para sermos cheios do Espírito Santo e para nos prepararmos, e prepararmos a Igreja do Senhor para a vinda de Jesus. Estamos entrando aqui na sinagoga da Universidade Hebraica. Bem, nós estamos aqui no saguão da Universidade Hebraica e ouvimos um pouco da história deste lugar. Em 1917, ela foi lançada a sua pedra fundamental, pessoas comunais, tem tempo, pessoas do mundo todo contribuíram. Em 1923, a gente teve ali a inauguração, aquele quadro tão bonito ali, anusivo, a esse tempo. Mais tarde, nós vamos chegar a esse mesmo lugar onde isso aconteceu. Nós estamos aqui bem no local onde acontecem as celebrações, as formaturas, colação de grau, aí esse arco lindo com aquela vista tão bonita lá para o Mar Morto, o deserto da Judeia, um lugar maravilhoso. Música Estão as muralhas, os muros de Jerusalém. Música Turistas de todo o mundo entrando em Jerusalém. Música Aqui estamos diante da linda maquete da cidade de Jerusalém, nos tempos bíblicos. Estamos aqui do lado de dentro de Jerusalém, contemplando seus muros, suas muralhas, um lugar maravilhoso. Música Muito bem, você pode ver aí que coisa linda, como que Israel realmente é um marco, é um relógio de Deus. O relógio de Deus mostrando a volta de Jesus. Vimos o deserto aí florescendo, vimos as cidades restauradas. E aqui estamos com o Carlos fazendo algo que é um cumprimento profético tão claro. A volta dos judeus para Israel. E a Bíblia fala que eles voltariam nas asas dos pássaros como as pombas voltando ao seu pombal, não é verdade? Verdade. Isaías 60, versículo 8 e 9. Quem são esses que vêm voando como pombas ao seu pombal? É lindo. Então, naquela época não tinha avião. Verdade. A sugestão de indo pelo ar. Como uma pomba. Como uma pomba era... Ao seu pombal, a sua casa. Sim, sim. Carlos, quantos judeus já estão hoje em Israel? Hoje em Israel tem mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões. Aproximadamente 6 milhões e 200 mil. Que coisa linda, um número bem grande. E quantos regressam anualmente? Anualmente está voltando uma média de 20 mil judeus. Esse ano serão 19 mil retornos. Eles chegam lá e eles encontram trabalho, encontram estudo, tudo direitinho. Como é isso? Olha, Israel tem um ministério de absorção, que é um ministério responsável para acolher os Olim, que é os imigrantes. Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles vão passar por um centro de convenções. Tem vários quiosques e nesses quiosques ele abre conta bancária, ele vai abrir a conta do cartão de crédito, ele vai financiar sua casa própria ou vai alugar uma casa própria. E aqueles que não têm condições, eles vão para um centro de absorção e nesse centro de absorção eles vão receber uma ajuda do governo, isenção de impostos. Eles vão viver num edifício com as suas famílias, tudo por conta do governo, por determinados meses. Ultimamente até baixou um pouco por causa da dificuldade, esse enfrentamento de rumores de guerra e tudo. Então, mas eles têm todo acompanhamento, eles vão para entrar na aula de hebraico, o Aleph, e começam a dar os primeiros passos no hebraico, para reduzir os impactos de inserção na cultura. Então, dali eles vão trabalhar e vão começar a vida do zero e é um desafio muito grande. Isso seria um desafio até para cada um de nós, se fôssemos mudar de nação e cultura. Em Israel se fala 60 idiomas. 60 idiomas. 60 idiomas de várias nações de judeus que estavam espalhados por todo mundo e eles enfrentam seus desafios. Algo lindo que nós vemos, o Senhor disse a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus espalhou os judeus pelo mundo, os fez conhecer todas as famílias da terra e agora quando retornam, olha que coisa tão linda, não retornam como uma raça, mas como um povo. Um povo mesclado com o mundo inteiro, não é verdade? Verdade. Todo tipo de judeu você encontra hoje ali, judeus negros, tipo oriental. Escandinavos. Escandinavos, que coisa linda. E do Brasil, este ano, qual é a perspectiva de que voltem judeus? Quantos judeus estão para voltar do Brasil? Olha, aliás é o seguinte, quanto melhor for a economia do país, menos retorno tem no momento. Então, no Brasil, o Brasil está uma economia muito forte, são mais ou menos 190 retornos. Mas outros países, como antigas repúblicas soviéticas, estão voltando milhares. Sim. Da Rússia, mais de 100 mil judeus nas primeiras levas, não? Sim. A Rússia, em 20 anos, voltaram mais de um milhão de judeus. Um milhão. Porque lá na Rússia enfrentaram fome, muita dificuldade depois da fragmentação da União Soviética. Foi. Sim. E como a operação aqui do Brasil tem ajudado até mesmo em outras nações, Carlos? Pastora, a operação está crescendo no Brasil. E ela só pode crescer graças à cooperação como a Rede Super, por exemplo, está dando essa oportunidade para a gente. Sim. Porque nós conseguimos, este ano, ajudar no resgate de judeus na Rússia, ajudamos na Venezuela, ajudamos também agora recentemente no Uruguai e também no Brasil. Sim. Então, graças aos recursos financeiros que cristãos, pessoas comuns, fazendo uma obra espiritual muito grande, que está contida na Bíblia Sagrada. Sim.